Bitcoin vai subir, mas muita calma nessa hora. Isso porque, pessoal, ainda estamos em uma região de bastante briga do preço. Aqui no gráfico diário a gente percebe que estamos exatamente em uma região de resistência. E apesar da alta de ontem, mesmo com dados econômicos um pouco preocupantes, como, por exemplo, a injeção, a inflação de vagas de emprego pelo governo norte-americano, tirada do melhor indicador, que é o VDMC. Vozes da minha cabeça. Você acha que somente youtubers, analistas de mercado, traders, tiram hipóteses, análises da própria cabeça? Pois saiba você que o governo norte-americano tira empregos, também aqui, mentalmente, da própria cabeça. Então mesmo com esses dados negativos, afinal a gente tirou vaga de emprego de onde não tinha, o mercado reagiu bem, reagiu positivamente, começando aqui uma movimentação de alta. E aí a gente tem justificativas para isso, porque a gente sempre tem notícias para justificar, que seria a ata do FED ali divulgando que realmente eles estão dispostos a cortar 0,25 pontos, coisa que o mercado inteiro já sabe disso, né? Que a gente vai ter o corte de pelo menos 0,25, a questão é se vai ser 0,25 ou 0,50, e o mercado deu uma reagida. No entanto, pessoal, cuidado com o FOMO, né? Quem está acompanhando as análises aqui do canal sabe que as duas últimas análises eu estou um pouco mais otimista do que pessimista, né? Já expliquei os motivos e tudo mais. No entanto, pessoal, a gente somente com a alta de ontem já surgiram vários conteúdos na internet, o pessoal falando de Softland, que agora é lua, até gente que nem estava exposta em criptomoedas começou a ficar exposta do nada. E esse otimismo já começa a pairar no ar, né? Que é literalmente o otimismo de FOMO, medo de ficar de fora, tá? Por quê? Porque no preço, pessoal, a gente ainda está congestionado. Nós ainda estamos aqui numa região de extrema briga do preço, tá? Essa região aqui, pessoal, é uma região de liquidez, de resistência. Aqui não tem compra. Se você já está no mercado, inclusive nesta região, você pode pensar em realizar lucro, fazer parciais, mas aqui não é uma boa região para você se expor ao mercado. Tanto é que o mercado aqui no gráfico de ar está fazendo várias pegadinhas, como, por exemplo, este candle aqui vendedor, que muitas vezes induz a pessoa a shortar este movimento aqui, né? A gente teve uma alta e o preço devolveu. Assim como esse aqui também pode ser um candle de indução. Ele induz você a comprar, mas depois devolve a movimentação, devolve a queda. Eu não estou dizendo que a gente vai ter queda, mas muito cuidado com o fomo, tá, pessoal? Muito cuidado com isso, que é extremamente perigoso, né? Às vezes as pessoas compram aqui, principalmente no mercado de futuros, né? Usam uma alavancagem onde não deveria, stop muito curto, depois são violinadas, são estopadas e saem chorando por aí, tá? Então muito cuidado nessas movimentações. Como a gente viu aqui no gráfico diário, nas últimas análises, ainda para mim faltaria um reteste aqui nesta região, tá? Para mim um reteste aqui seria extremamente saudável para uma possível movimentação de alta, pois a gente não deixaria rabo para trás, a gente não deixaria liquidez para trás desse movimento, tá? Então retestando aqui a região dos 53 abaixo, para mim seria o melhor cenário, tá? Quer dizer que vai acontecer? Não. Como eu já falo há muito tempo, ninguém sabe o que vai acontecer no mercado. A gente trabalha com probabilidade. Mas na minha análise, na minha concepção, um reteste aqui seria inclusive um pouco mais saudável do que somente sair subindo, feito louco, nesta movimentação. Agora se vai acontecer outros 500, tá certo? Passando aqui para o 4 horas, pessoal, um timing foi um pouquinho mais curto, vejam que o preço ainda está aqui num baita de um arame farpado, tá? É muito complicado a gente analisar isso daqui, tá? Operações, por exemplo, de trade, você teria que baixar muito o tempo gráfico, lá para o 15, para o 5 minutos, talvez até por um minuto, para caçar alguma entrada, tá? Então a gente fica com alvos e stops um pouco menores, mas não é um movimento assim que você consegue fazer muito dinheiro, tá? Não é um movimento de tendência tão clara, então fica bem mais complicado esse tipo de operação, né? Literalmente operações de scalp, porém operações de scalp são mais suscetíveis a ruídos do mercado, as análises também ficam um pouco mais suscetíveis a isso, então é um pouco mais complexo. Vejam que a gente está exatamente na região de resistência que eu mencionei, então aqui, pessoal, tem muita ordem, tá? Muita ordem, tem tanto ordem de compra, ordem de venda, tem de tudo aqui nesta região, tá? Por quê? Porque é uma região de muita liquidez, vejam quantas vezes o preço chega nesta região e rejeita. Então aqui eu vou ter stop loss de vendedores, tá? Então os vendedores vão stopar caso a gente rompa essa região, a gente vai ter o pessoal que vai comprar o rompimento, tá? Em estratégias de rompimento, nós vamos ter robôs de alta frequência que vão mudar a polaridade caso a gente consiga fazer esse rompimento para cima, então tem de tudo aqui, por isso que é uma região muito brigada. E até o preço realmente romper esta região aqui e fechar acima e mostrar essa força compradora, entendam que pelo preço não tem esse fomo que a galera já tá fazendo, já tá produzindo conteúdo. Eu até acreditava que a gente poderia fazer esse movimento de gerar um pouquinho mais de fomo na galera, mas mais pra frente, né? Onde a gente teria esses movimentos de impulsão e aí aqui sim, lá nos 66 mil dólares, né? Com o movimento um pouquinho mais esticadinho, o pessoal já começava a ficar extremamente bullish de novo, né? Criando muita liquidez. E a minha teoria é que a gente vai ficar aqui nessa região mais acima, né? Entre 68 e 70 mil dólares quando nós tivermos aí a reunião do Fonk em setembro, né? Mas essa reunião ainda falta um mês. Então eu ainda sigo com a minha análise que a gente pode chegar aqui para a reunião do Fonk, onde nós vamos ter o corte de juros, tá? Porque aqui é uma região de muita liquidez, o mercado adora precificar movimentos, então a gente poderia subir precificando já o corte de juros e quando cortar a gente poderia inclusive ter uma retração do movimento justamente pelo céu de news, né? Tá todo mundo esperando quando cortar vai subir, mas todo mundo já comprou antes, então a gente tem a realização do lucro. No entanto, ainda faltam mais de três semanas, pessoal. Então a gente pode sim ver movimentos de queda ainda, a gente pode realmente vir testar esta região aqui mais abaixo antes de voltar a subir. Então muito cuidado com o Fonk. Apesar de eu ainda estar otimista no mercado, eu já percebi que do nada muito criador de conteúdo, né? Muito Fonk já está sendo gerado meio que sem confirmações, tá? Pode ser que a gente rompa o preço, pode, pessoal, mas não é aqui que você vai entrar nesse rompimento, não é nessa resistência. Espero o preço subir, espero o preço descansar do movimento, espero ele fazer um recuo, fazer um reteste, confirmar, e aí sim você vai pegar esse bonde novamente, né? Se você já não está no bonde, não é agora que você vai comprar a passagem dele, né? Espera mais um pouquinho que oportunidade não vai faltar, né? Até porque se realmente o mercado vir essa região, você ainda pode comprar a passagem do bonde mais barato. Então tomem muito cuidado com isso. Quanto às altcoins, pessoal, mesma situação, tá? Inclusive ontem a gente conversou com os membros do canal que eu estou de olho nas altcoins caso o mercado ele rompa, né? Quase o BTC consiga romper esta região aqui de forte briga do mercado, feche acima, produza um recuo, aí neste recuo aqui eu vou ficar de olho nas altas, né? Temos altos que subiram muito, né? Por exemplo, o AVE. Olha só como o AVE está bem esticadinho no gráfico diário. Aí eu pergunto para você, aqui é região de compra de AVE, pessoal? Não é. Nossa, como que não é opção de compra agora, né? A gente tem que comprar porque AVE é lua, AVE vai disparar, AVE é isso, AVE é aquilo. Não é, pessoal. Tá caro. Espera um recuo no preço, ele vai acontecer. O problema é que esse recuo, muitas vezes, pode ser que ele suba mais e aí depois vai fazer o recuo. Não tem problema, você vai esperar o recuo. Você não sai comprando caro só porque está no hype, está na modinha, tá? Porque aí você vai estar comprando uma resistência. Significa que agora o preço vai cair de AVE? Não, pessoal. Inclusive, pode continuar subindo. Agora, não é um movimento que me interessa. Vou shortar isso daqui também? Também não, tá? Seria um short contra a tendência. Eu não sei onde é que é o topo aqui. Por isso que eu vou esperar este recuo do preço para a entrada das altcoins, tá? Esse recuo pode ser depois do rompimento da região dos 62 mil no BTC e um recuo? Pode. Inclusive, nesse cenário, a gente poderia ver AVE inclusive subindo cada vez mais. Mas, como eu falei, não é um movimento interessante para mim neste momento, tá? Então, tomem um pouquinho de cuidado, tá? A gente tem também Matic. Estava todo mundo falando mal da pobre da Matic. Matic deu aqui um belo de um estirão. Mesma situação. Vai comprar agora? Olha onde a gente está. Exatamente numa resistência. O preço deu uma esticadinha. você estaria comprando o topo. Você estaria comprando no FOMO. Então, calma. Espero o movimento recuar. Espero o movimento fazer a correção. E aí, sim, você analisa novamente e vê se realmente compensa a entrada, tá? Mas comprar aqui na resistência por FOMO, por... A segunda perna da Auticismo vai começar por M2 Global, porque não sei o quê, porque Fed, porque Soft Length, porque BBB... Não, tá? Espero o preço reagir primeiro. Goste, mas essa entrada que linda, perfeita. Se você não pegou, espera. Não tem problema. São mais de 2 milhões de tokens, pessoal. É impossível você pegar todas as oportunidades que tem. Movimentos, às vezes, muito agressivos, também é muito complicado. Eu vou ser bem sincero para vocês. Eu não compraria, mesmo que eu tivesse visto, eu não compraria esse rompimento dessa resistência, tá? Eu não compraria, porque para mim aqui não é uma oportunidade ainda. Agora, depois que o preço fez essa reação nesse recuo, aí eu começo a me interessar um pouquinho. E não tem nada de errado de você perder esse movimento aqui. É isso que eu quero que vocês entendam. Só tomem cuidado com o FOMO, né? O FOMO que literalmente termina, né? Acaba com a rentabilidade aí da galera, principalmente que está começando. Na parte quantitativa aqui de curto prazo, a gente percebe realmente que o movimento de alta por enquanto está confluente, né? A gente tem bastante entrada de Open Interest. Aqui a gente até fez uma agulhada para baixo para limpar o excesso de comprados, tá? O pessoal que... Nossa, meu Deus, né? FOMO, FOMO, FOMO. Então o pessoal sai se alavancando, o mercado ele não perdoa, ele não é a mãe de ninguém, ele vem aqui, captura essa liquidez, ele faz o pessoal chorar, né? Capturou a liquidez, chegou a voltar em V, tá? Percebamos também o LSR aqui dando uma bela de uma melhorada, né? Estamos aí praticamente equilibrados com contas em long e contas em short. CVD também deu uma melhoradinha, né? Poderia estar um pouquinho mais bonitinho o CVD, mas no momento de gravação desse vídeo aqui, o mercado spot ainda não abriu, tá? Então a gente pode ter uma recuperação ainda no dia de hoje. No entanto, né? Como a gente estava falando, temos alguns dados aqui um pouco mais preocupantes, né? Lembro nas últimas análises quando eu mostrei esse mapa de liquidação aqui do mercado de futuro, onde nós tínhamos muito mais liquidação na parte dos vendidos. Olha como o sentimento muda muito rápido, né? Então nos últimos sete dias aqui, pessoal, nós já estamos com muito mais liquidação dos comprados nessa região. Então toda aquela liquidação dos vendidos agora se transforma em liquidação dos comprados, justamente porque o mercado não é uma ciência exata, é uma ciência social. Ele brinca com os seus sentimentos. Então o pessoal já começou a estar num fomo mesmo sem o preço realmente ter conseguido vencer a primeira barreira dele, que é aquela resistência enorme nos 62 mil dólares. Mesmo assim, a gente já está com muita liquidação. Então na Binance, nos últimos sete dias, a gente percebe claramente que estamos com mais liquidez no mercado de futuros para baixo do que para cima. E também aqui, agregando todas as corretoras, é o mesmo cenário, tá? A gente tem muito mais liquidez agora para baixo do que para cima. Por isso que você precisa ficar de olho nessa movimentação. Muito cuidado com o fomo nesse movimento. Então como eu falei para vocês, eu ainda sigo otimista no mercado, mas com um pouquinho de cautela, né? Esse fomo está vindo cedo demais, na minha opinião. Então para você que está pensando em fazer alguma movimentação no mercado, seja um trade, ou seja até compras de DCA, compras de hold, espere um pouquinho, espere o preço realmente conseguir vencer essa resistência enorme que ele tem ali nos 62 mil dólares, absorver todas essas ordens de venda, capturar essa liquidez. E aí sim, depois desse movimento feito, né? Você pode pensar em entradas num recuo, não importa onde que seja o recuo, pessoal. Lembrem-se que um recuo, dentro de uma tendência de alta, você estará comprando um fundo de movimento. Mesmo que você pague um pouco mais caro do que se você comprasse agora, o seu risco retorno é um pouco melhor. Então não precisa ter pressa, né? Quem tem muita pressa no mercado é quem realmente acaba gerando essa liquidez para outros players, né? O mercado tende a tirar dinheiro dos impacientes e mandar para os pacientes. Então não sejam os impacientes desse mercado. Lembrando sempre que o mercado é quem manda, a gente nunca sabe de nada, mas a gente trabalha com probabilidades. Então sempre faça o seu próprio gerenciamento de risco, não se esqueça de deixar o like, se inscreva no canal e tchau!